Nosso corpo é o holocausto vivo Devemos colocá-lo no altar Para queimar a noite inteira Até o dia clarear E quando o dia amanhecer E remover as cinzas do lugar E colocar a lenha novamente Porque o fogo não pode se apagar Não vai se apagar Não, não, não vai Se o fogo se apaga O crente cai Remove as cinzas e bota a lenha E deixa o fogo de Deus queimar Não vai se apagar Não, não, não vai Se o fogo se apaga O crente cai Remove as cinzas e bota a lenha E deixa o fogo de Deus queimar A lenha representa o crente E lenha seca sempre queima muito mais Vamos se encher do poder de Deus Para vencer a Satanás E não podemos esquecer De remover as cinzas do lugar E colocar a lenha novamente Porque o fogo não pode se apagar Porque o fogo não pode se apagar Não vai se apagar Não, não, não vai Se o fogo se apaga O crente cai Remove as cinzas e bota a lenha E deixa o fogo de Deus queimar Não vai se apagar Não, não, não vai Se o fogo se apagar O crente cai Remove as cinzas e bota a lenha E deixa o fogo de Deus queimar Não, não, não vai Se o fogo se apaga O crente cai Remove as cinzas e bota a lenha E deixa o fogo de Deus queimar